Mãe, eu quero o nome. Shhh, não quero. Vai ser a tradução, não vai ser silêncio. Vem, Romanos 3, a partir do verso 27 a 31. Nós vamos terminar com o capítulo 3. Romanos 3, verso 27 a 31. Romanos 3, verso 28 a 31. Romanos 3, verso 28 a 32. Romanos 3, verso 28 a 32. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vem, baixa sua cabeça. Vamos lá. Pai bendito. Pai bendito. Pai santo. Graças a Deus, Pai, nesta noite. Graças a Deus, mais uma vez, pelo amor de Deus. Senhor, que o Pai se reúne, presta o dado, a Santa Palavra. que o Senhor possa, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar nesta noite, nos orientar, quebrantar o nosso coração, Pai, que o ver, que o que era o curo, que possamos repousar, Senhor, os méritos na obra do Teu Fábio na cruz. Que nós possamos se gloriar em Deus, somente em Ti, Pai. Que possamos olhar para os nossos membros e ver que neles não há somente incapacidade para chegar até Ti. Mas o Senhor chega até nós, que é o dia que eu vi. Abençoa-nos nesta noite. Toma cartil, as mentes e os corações, que eu bebi, nos que possamos falar. Nos molda, Senhor, a imagem do Teu Fábio. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, filha de Deus. Vamos aqui recapitular o que a gente viu até aqui, para a gente concluir esse capítulo 3. Paulo, como eu tenho falado para vocês, desde o verso 18 do capítulo 1 até o verso 3.20, Paulo expôs a pecaminosidade, a perdição da raça humana. Lembram? Aí a partir do verso 21, ele mudou o cenário para nós. Ele mostrou que Deus não deixou o homem nessa perdição. Nós falamos desse estado de miséria. Deus fez algo. Deus agiu. Deus veio a nossa forma mediante o Seu Filho Jesus. E Paulo, a partir do verso 21 até o verso 26, que nós estudamos, Paulo mostrou um meio pelo qual Deus resgata os homens. Nós vimos que é mediante o Seu Filho Jesus. Mediante o Seu Filho Jesus, Ele nos resgata, Ele nos redime, Ele nos lava, Ele nos torna o quê? Um sacrifício em nosso lugar. E ali a gente falou um pouquinho da questão do autor da salvação, que é Deus. Ele nos declara justo mediante a obra de Cristo. E nós vimos um pouquinho dos detalhes dessa obra redentora. Nós falamos de imputação, nós falamos da imputação dos pecados e a imputação da justiça. Nós falamos da morte vicária, que Jesus, Ele vai e toma o nosso lugar e é punido no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nós falamos da redenção, que Cristo, Ele paga um preço para nos resgatar. Nós falamos como se fosse uma linguagem de um mercado, né? Nós éramos escravos do mundo, do diabo, né? E Deus nos resgata para si novamente. Nós falamos da expiação, cancelamento, ou pagamento dos nossos pecados. E por último, como a gente estudou por último, a propiciação. Deus, Ele estava virado e foi feito ali uma oferta, um sacrifício para aflacar, afaziguar a sua ira. E nós vimos que esse sacrifício foi trazido pelo próprio Deus para afaziguar-se a si mesmo. Esse sacrifício foi seu próprio filho. E por último, o sacrifício de Cristo foi também para vindicar a justiça de Deus, pois Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Nós vimos que antes da cruz, os pecados não eram, de fato, plenamente pagos pelos sacrifícios de sangue de bodes, de ovelhas, de toros, e por aí vai. Nós vimos que Deus deixou impunes aqueles pecados porque Ele tinha em vista no futuro, no dia que o seu filho desceria a terra, Ele se colocaria como sacrifício para afagar esses pecados anteriormente cometidos. Nós vimos que a cruz, a obra redentora de Jesus, não foi só para redimir o homem, mas foi também para vindicar a justiça de Deus. Por isso que a gente falou que Deus Ele é justo, porque o pecado foi punido em seu filho, e Ele também foi o justificador, porque Ele trouxe o meio pelo qual Ele nos redime, Ele nos resgata, e Ele nos justifica. E, a partir do verso, agora, 27, Paulo vai retomar a diatribe. Vocês lembram da diatribe? Que é uma discussão com o opositor imaginário? Porque Paulo já ficou pensando ali que haveria possíveis objeções novamente a essa doutrina que ele acabou de expor, aqui até o verso 26 do capítulo 3. Você viu que a gente falou que a perdição humana, e Paulo, ele mostrou muito o caminho de salvação que é mediante de Jesus Cristo. Aí, ele já pensando lá que os irmãos de Roma levantariam algumas objeções a essa doutrina. A salvação é somente pela fé. Aí que eles já trazem mais objeções. Por que eu falar disso hoje? Eu trouxe um exemplo aqui, trouxe aqui uns maços de 10 mil ienes aí. Tem que ouvir um tempo, daí tem o banco, não tem nenhum. Tem um milhão cada massa daquele ali. Quando você trabalha, você passa o mês todo trabalhando, não passa, é árduo, é puxado, a gente sabe a carga horária daqui é puxada. Quando você recebe o seu salário no final do mês, o seu patrão não está fazendo nenhum favor para você. Ele está te dando só o que você merece. Por quê? Você lutou por aqui, trabalhou por aqui. Então, ele não está fazendo nenhum favor para você. Ele está só dando para você o que você merece. Só que nós vimos que a questão da fé, a questão da salvação, não é com base naquilo que a gente faz. Porque no capítulo 4, a gente vai estudar isso posteriormente, a questão de Abraão, se Abraão tivesse conquistado a sua justiça mediante o que ele fez, ele teria que se gloriar diante de Deus. Mas nós vimos que nós não temos caso de vanglória, de glória nenhuma, de afetância nenhuma, porque nós não realizamos nada. Quem realizou toda a obra da vidação, toda a obra da salvação, nós vimos, nós falamos do autor que é Deus. Nós vimos que nós acessamos elas mediante a fé nas obras de Jesus Cristo a sua vida. Então, a questão da busca da salvação, não há mérito nenhum. Você não recebe nada. Por causa do que você fez, mas por causa de outro, outra pessoa fez por você. Eu lembrando disso aí, eu sempre lembrei, lembro da minha mãe, eu falando para a minha mãe, eu era irmã, ela me dava dificuldade de entender a implantação da justiça de Cristo. Falei, então, vou dar um exemplo para o que a senhora entenda. A senhora trabalhou na roça. Não trabalhou? Não trabalhei. Era árvore, colhendo algodão, batata, por aí, falar. Falei, então, a senhora recebeu o dinheiro naquele dia e não recebia? A senhora trabalhou, a senhora ganhou porque você mereceu, não é? Ela se enfia e tal. Mas imagina que você não ficou só indisposta, mas inválida. Você não pode mais trabalhar, mas só que você precisa daquele dinheiro. Só que vem outra pessoa e trabalha no seu lugar e te dá o dinheiro. Você mereceu isso? Não. Não fui eu que trabalhei. Então, foi isso que Deus fez em nosso lugar. Ele fez toda a obra, que colocou os créditos na nossa porta. Ora só. Então, não há mérito nenhum em nós. Todos os méritos, toda a glória é de Deus. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre a questão do orgulho, que a gente não tem do que se orgulhar diante da obra da salvação. A verdade central hoje, a salvação é um dom de Deus, o qual é acessado pela fé somente, independente de origem étnica ou desempenho humano. É isso que a gente vai aprender hoje. Nós vamos ver que o primeiro ponto é o Evangelho ele exclui o que? A jactância. Eu não sei se na Bíblia de vocês está diferente a palavra. Veja aí no verso 27. Vangloria, excelente tradução. Porque a minha está aqui, onde pôs a jactância? dos livros para vanglorias. Tem outra tradução aí? É vangloria também. Vangloria também, é vangloria. Excelente. Eu não quis mudar porque eu sempre uso a Almeida Revista atualizada, mas apenas as outras traduções, a melhor tradução seria vangloria. Diz aí, o verso 27. Onde pôs a vangloria, a jactância? O que ele falou aí? O que Paulo falou? Foi de todo o que? Excluído. Por que lei? Nas obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E eu para falar disso, para falar de vangloria, de jactância, a linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem militar. É de alguém que olhando aqui para o seu poderio, para a maioria dos homens que estão junto com você diante de uma batalha, nós somos mais fortes, nós temos mais homens. A cena que você poderia até ver aqui é aquela cena de Golias diante do exército de Israel. Ele afronta Israel. Por que? Nós temos mais homens, nós temos mais poder. Então, ele se vangloriava do poder que ele tinha sobre os demais homens. Isso é vangloria, né? Achar que você... Porque você acha que você tem mais alguma coisa assim, que você tem mais poder, que você tem mais força sobre o... E você despreza os demais. Então, aqui, no Evangelho, a jactância, antes de já falar bem, a vangloria, é excluída. Por que? Um excelente exemplo é a experiência de Paulo em Filipensas 3, do verso 5 a 11. Coloquei o texto aqui, ó. Paulo, ele nos conta que antes de se tornar cristão, ele depositava sua confiança e ele se vangloriava em quê? Em ser o quê? Circuncidado no oitavo dia. Olha lá. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreu. Quanto a lei, eu era fariseu. Quanto a useiro, perseguidor da igreja. Quanto a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo aqui, ele já fala da sua ascendência, né, da sua, né, a linhagem familiar. Ele mostra ali a questão da classe social e por aí vai, né. Olha, ele não era irrepreensível e tal. E outra, ele não era um extremista ainda, perseguidor da igreja de Deus. Ele não era um religioso e tal, por aí vai. E Paulo, ele se orgulhava dessas coisas. Ele se vangloriava de ser de onde ele veio, né, da linhagem dele, da classe social dele e quem ele era. Só que, o que aconteceu? Nos versos seguintes, ele fala, mas o que para mim era lucro, isto considerei o que? Perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo de Deus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como o que? Lixo. Traduções em rumo ou até esterro para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar combuído na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os outros. E a questão que, olha só, Paulo se gloriava de quem ele é, se gloriava do estado que ele tinha. Só que ele tomou toda essa glória aí e tomou o que? Tomou perda. Por quê? Porque ele viu que não era nada diante de Deus. Sua ascendência, sua linhagem, seu estado social, quem ele era, a confiança que ele tinha na lei, na sua circuncisão, como a gente disse lá no capítulo 2, nos lembram, que o judeu, ele se segurava por ser da linhagem de Israel e por ter a circuncisão, ter a lei, por ter, praticamente, ser ali o único povo que adorava o verdadeiro Deus. Ele se segurava nisso. mas Paulo, ele fala, eu prometo isso aí como perda, como refogo, como lixo. Por quê? Paulo diz isso. Quando a gente se depara com o Evangelho, a gente vê que nós não temos glória nenhuma. Por quê? Porque nossas obras, elas não contribuem nada para a nossa salvação. Uma das coisas que eu lembrei, lembrei do sermão do monte, Jesus fala lá nas bem-aventuranças, e bem-aventurado que os humildes de espírito ou os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Vocês sabem o que significa essa questão de ser pobre de espírito ou humilde de espírito? É uma pessoa que não confia nos seus próprios médicos, na sua própria força, traíramas. Ele é pobre de espírito porque ele vê em seus membros que ele não consegue chegar na perfeição que Deus requer. a gente viu, não viu? Quando a gente se depara com a lei, a gente vê a perfeição das exigências da lei, a gente olha para nós, a gente não encontra essa perfeição em nossos membros. E para entrarmos certo, é o quê? Deus diz que sejamos perfeitos, compramos a lei. Tem até um versículo lá em Mateus, serem perfeitos como o vosso pai é perfeito. Aí você fala, poxa, eu não consigo atingir isso. Então, quando eu olho para a lei, eu me quebrando, eu digo, eu não posso ser arrogante diante da lei, diante das coisas que eu faço, porque nada são. Por isso que ela aponta para a crise e a gente vê, poxa, eu dependo dele. A gente vê que é dependência. Porque a gente, a gente mora, gente, num mundo que é com base na sua autossuficiência, nos seus méritos, que você alcança as coisas. o mundo olha para isso, o mundo quer isso, o mundo pensa que assim funciona. Mas para com a fé não existe mérito. Por isso que a gente tem que chegar a Deus com humildade. Chegar a Deus com o quê? Como diz Lutero, herder as mãos somente, não há mérito nenhum. O mérito todo é de Deus. É dele. Mas que o cristão ele é humilde. O cristão ele se quebranta diante da palavra de Deus. Eu, vendo essa questão da bem-adventurança, eu peguei um livrinho lá do Dia Carson, o Sermão do Monte, ele fala a pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É a confissão consciente da própria infinidade que é de Deus. Portanto, é a mais profunda forma de arrependimento. ela é exemplificada pelo publicano que reconhece sua culpa no canto do tempo. Lembra que a gente leu na abertura? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que está retratado aqui não é um homem confessando que é ontologicamente insignificante e sem nenhum valor pessoal. Pois isso não seria verdade. Trata-se antes de uma confissão de que ele é pecador e rebelde totalmente distingue de virtudes morais que o recomendem diante de Deus. Dentro desse quadro, pobreza de espírito vem a ser uma confissão geral, uma necessidade que uma pessoa tem de Deus. Um rio de reconhecimento de impotência sem medo. É essa questão, a gente impotente sem Deus. Nada conseguimos, nada fazemos. Eu lembrando de uma ilustração que eu falei uma certa vez, imagine lá um judeu, um cristão e um muçulmano. Uma pessoa vai lá e pergunta para ele o judeu por que você vai para o céu? Ele fala porque eu amo a Torá, porque eu cumpro os mandamentos, porque eu sou circuncidado, porque eu amo a lei de Deus, porque eu cumpro a lei de Deus. Chega para o muçulmano, por que você vai para o céu? Porque eu amo a Sharia, eu cumpro a Sharia, eu amo o Alcorão, eu oro três vezes por dia, eu dou esmola aos pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando chega para o cristão, ele pergunta por que você vai para o céu? Aí ele já começa a falar assim, eu quebrei toda a lei de Deus. Eu mereço mais que o inferno. Eu falo meu velho como assim? Eu pergunto como é que você vai para o céu? Você está falando que você quebrou toda a lei de seu Deus, que você merece nada, você merece o inferno. É, é isso mesmo. Eu vou ao céu não através dos meus méritos, porque nada eu faço para o homem. Os meus méritos estão naquele que tudo fez com ele, Jesus Cristo. Ele reconhece que ele é impotente. Ele olha e ele confia no que o mundo pode salvá-lo da perdição em que ele se enfrenta. O cristão é um índio. A justificação pela fé, pela graça de Deus mediante a propiciação de Cristo Jesus, ele não deixa o espaço que fraca os nós, para a glória. Nas palavras de Augusto Nicodemos, ele fala cristão e arrogante é uma contradição em Deus. Ou a pessoa é cristã ou ela é arrogante. no evangelho, gente, não há espaço para a glória. Então, abandone qualquer pensamento que você possa ter com respeito à contribuição da salvação. Glorie somente se enqueira com Deus. Lá em 1 Coríntios 1, verso 26 a 31, diz assim, irmãos, reparei na coisa da vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzirem em nada as que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois deles em Cristo Jesus o qual se tornou a parte de Deus sabedoria e justiça de santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria e glorisse no que? No Senhor. Nossa glória está nisso. Por isso que a gente fala do sol e da glória. Glória somente a Deus. Porque nós não fizemos nada. Deus fez tudo em Deus. Então a glória é dele. A graça da salvação, esse favor imerecido que nos acomete, que muda o nosso coração, que transforma o nosso coração, pertence foi feito do quem? Do autor da nossa salvação, o nosso Senhor. Por isso que Paulo fala, onde está a jacupeã, onde está a vangloria, ela foi de toda excluída. Por que lei? As obras? Não. Pela lei da fé. E ele fala, concluímos o que? Pois que o homem, ele é justificado pelo que? Pela fé independente das obras. Paulo aqui enfatiza novamente, gente. E a justificação se dá à parte das realizações humanas. Ela reside mediante a fé naquele que realizou toda a obra da rejeição. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que bater muito nessa tecla? Porque o nosso coração é corrupto, gente. O nosso coração quer parte dessa glória de Deus. Ele quer contribuir com qualquer coisa que seja, irmão. eu vou ser salvo porque eu estou na igreja todo final de semana. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço, eu contra a lei de Deus, eu faço isso. Para ter pelo menos um pedacinho. Deus fez 99%, eu fiz 1%. Lembra? Coloque isso na sua mente. Se você fez 1%, Deus é incapaz de se salvar. Você tira a glória de Deus. É isso que o homem quer. quando ele fala de realizações pessoais e ter parte da glória de Deus. E Deus não divide a sua glória por Deus. Busque um livro do John Piper em busca de Deus. Ele vai falar muito sobre essa questão. Não somos nós. É para a glória de Deus. A salvação é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O que já viu a Bíblia, quer com mais, quer bebais, quer passar qualquer outra coisa para fazer com a glória de Deus. É dele. A gente entra no segundo ponto. O Evangelho une judeus e gentios em um só povo, excluindo assim a discriminação. Olha o verso 29, o verso 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só qual nos declarar por fé o circunciso e mediante a fé o circunciso. você tem que lembrar, gente, que o judeu era uma das pessoas que mais criticava os demais povos. O gentios era considerado o quê? É a palavra bem gastiva, chaves, ventalha, não se misture com essa ventalha, praticamente era esse o pensamento. O judeu não se envolvia com os demais povos. Ele se isolou em si. Os judeus eram para ser a luz do mundo. Era para, através dele, os povos conhecerem o verdadeiro Deus. Só que eles se isolaram em si e não queriam comunhão nenhuma com os demais povos. Fecharam em si. E o judeu legalista, o fariseu legalista até, ele orava de tal forma assim, falou, obrigado, senhor, que o senhor não fez eu nascer mulher, cachorro e nem gentil. Para você ter ideia. pesado, pesado. Eles até falavam que os gentios eram o combustível do fogo do inferno. Eles não queriam comunhão. Lembra que eu falei para vocês quando um judeu aprendia uma viagem para fora de Israel? Quando ele voltava, na fronteira ele batia o pó das sandálias. Nem o pó que era desse povo. Por isso que, sempre assim, vocês veem no livro de atos ali, até a batalha que é até, né, o padre Pedro ir lá pregar para um gentil, ele até falou, não convém, não posso entrar na casa nem comer com você. Só que Deus me mostrou. Através daquela visão que ele deu, desceu aquele lençol, me mostrou tudo, falou com o Pedro. E Pedro ali, ele falou, a gente não pode negar a graça, o batismo, a água para esses irmãos também. por quê? Porque Deus não faz separação, não faz acepção de pessoas. Então, Deus, ele é um só. E ele une, ele quebra essa barreira, gente, de separação que tinha entre judeus e gentis. Porque o mundo, naquela época, na visão dos judeus, era dividido só em dois povos, judeus, o povo de Deus, e os gentios. Deus quebra essa barreira. Olha lá, Gálatas 3, versos 26 a 20 de ordem. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem líder, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só, para os judeus, só eles eram os descendentes de Abraão. Mas nós vamos estudar ainda que todo aquele que crê se torna filho de Abraão. Como Jesus, vão vir povos de tudo quanto é canto do mundo e sentarão-se à mesa com Abraão. Porque nós, o quê? Fomos adotados. Nós fomos trazidos o papel, nós que estávamos longe. Abra lá em Efésios 2, a partir do verso 11 ao 22. Complementa mais. Efésios 2, a partir do verso 11 ao verso 22. Olha só o que o Paulo ele fala aqui para os eleitos. Diz assim, Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios nós, lembra, nós somos gentiosos. Outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o mais, lembra da palha abrinha más? E as coisas mudam, mas Deus muda as coisas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças para que os dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e no Espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas co-cidadão dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular em qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor e qual também vós juntamente estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha só, através da cruz de Cristo Deus quebra essa barriga. Deus faz entre afro desses dois povos um só Cristo. Por isso que não pode haver discriminação de etnia no meio dos irmãos como diz lá a irmandade do irmão da família de Cristo porque nós somos um só povo não tem barreiras não tem fronteiras é maravilhoso gente quando você você pode sair daqui desse país e ir para um outro outro país se você for numa igreja lá você vai ser recebido como irmão uma irmã de Cristo como parte da família não importa se você fala isso mas nós temos algo muito comum nós adoramos o mesmo Deus por isso você é meu irmão minha irmã em Cristo por isso que há um amor eterno entre a família de Deus isso é maravilhoso então olha só a cruz une as pessoas ela não separa Deus não faz essa acepção de pessoas por isso que a gente leu aí no verso que eu voltei no Romanos 3 Deus ele não é somente Deus dos judeus é também dos gentios e diante o que? a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo terceiro ponto o evangelho ele exclui o que? o antinomismo vocês sabem o que é o antinomismo o antinomianismo? sabe? diz aí anulamos pois a lei pela fé? não de maneira nenhuma antes confirmamos a lei Paulo ele vai antecipar aqui um assunto que ele vai tratar lá no capítulo 6 capítulo 7 o assunto é o antinomismo o antinomianismo antes vocês sabem o que é? é alguma coisa contra e nomos é lei os que falam antinomismo antinomianismo que a mensagem não sei se vocês talvez podem ter passado pela cabeça de vocês que a gente está falando que dá salvação mediante a fé somente sem as obras da lei porque a gente não consegue cumprir a lei então pode ser na sua mente que a lei está anulada eu não preciso mais da lei a lei é passado como tudo se dá pela graça né irmã eu não faço nada que ele fez então eu não preciso da lei eu preciso cumprir mais a lei eu preciso fazer mais nada então a justificação pela fé anula a lei essa seria a próxima objeção que praticamente os irmãos lá poderiam fazer levantar já que a salvação é mediante a fé pela graça de Deus independente das obras então nós não precisamos mais da lei ela foi anulada sempre cancelada de confessão mais nada só que a lei gente ela vive ela permanece para todos sempre que nem vocês falei isso para vocês lá em Romano 7 aqueles que conhecem a lei a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive vocês lembram? aí que tal você está na obrigação de cumprir a lei até o último dia da sua vida desde quando você nasce até o último dia só que a gente não conseguiu isso porque a lei é santa justa e boa a lei expressa o caráter de Deus a excelência do seu caráter e as exigências que ele quer que nós cumpramos e a lei a gente viu que alguns propósitos da lei que a lei nos mostra a nossa família e a lei nos leva até a lei por que a lei nos leva até a lei porque ela mostra que você é pecador que você é incapaz e ela aponta para aquele que foi capaz aquele que cumpriu e aquele que vem cobre você por isso que a lei ela não é anulada a gente não pode falar não preciso mais da lei a lei é útil para que? para mostrar a excelência do padrão moral de Deus as exigências de Deus e para mostrar que você é mau para mostrar que você é incapaz que você é insuficiente você precisa você é dependente de Deus você vê aqui a justificação não anula a lei antes da confirma ela mostra o padrão moral perfeito de Deus ela mostra a nossa incapacidade de cumprir suas exigências uma vez convencida da nossa perdição pela lei ela aponta para aquele que cumpriu suas exigências e após depositar a fé no Salvador ele cobre-nos com as suas justiças e nos envia novamente para a lei para a santificação tem uma palavrinha de Lutero que exemplifica isso aqui que a gente está falando a lei nos envia a Cristo para a justificação certo? Cristo ele nos envia de volta a lei para a santificação que nem a lei mostra que nós somos maus e ela aponta ao Salvador quando nós chegamos ao Salvador e somos salvos justificados por ele nós temos gratidão Senhor como é que eu posso ser grato por aquilo que o Senhor me fez fez por mim me salvou por mim é volta para a lei não mate não roube não tenha outros deuses então você vive não para você não vai cumprir a lei não para adquirir a salvação porque você já é salvo mas você vai cumprir a lei de Deus em resposta a essa grandidade da salvação que ele te deu por isso que até falei para o irmão Aline né Deus fez tudo tal, tal a gente pode viver do jeito que a gente quer a gente vai viver do pecado porque o verdadeiro cristão aquele que foi alcançado pela graça de Deus ele não tem prazer em viver no pecado João até fala aquele que viu e conheceu o Senhor aquele que vive no pecado não viu nem se quer conhecer o Senhor então um coração agradecido ele vai de bom grado em querer cumprir a lei de Deus querer agradar a Deus mediante o que ele mesmo determinou não mate não roube não tenha outros deuses não façam ídolos adorar só o verdadeiro Deus daí vai de coração irmã a gente não quer quer louvar o que te impulsiona vir à igreja né estar junto com os irmãos não é o que o senhor fez por a senhora é ouvir e aprender o que a gente tem sede de Deus a gente quer estar em comunhão com os nossos irmãos não é verdade nós queremos aprender mais de Deus queremos ser moldados é o que eu sempre falo e nós crescemos a estatura de Cristo com a comunhão dos santos eu sou identificado com você e vocês comigo e assim a gente cresce na santidade e eu sempre falo nos conformar nas orações que vocês ouvem né nos conforma a imagem do seu Cristo então a nossa mente ela é renovada não é quando a gente é alcançada pela graça né nossa mente é transformada os padrões do mundo se vão nós nos tornamos uma nova criatura em Deus novos rostos porque a gente é transformado dia pós dia mediante a palavra do Senhor por isso que eu falo a lei vai te levar para Cristo vai mostrar a sua permissão e vai apontar aquele que é perfeito quando você chegar nele por salvo justificado você vai retornar a lei e vai cumprir ela não para adquirir salvação mas é uma resposta a grandidade de salvação que o Senhor fez por nós a busca por cumprir a lei após ser salvo não é um intuito de a busca por cumprir a lei após ser salvo não é um intuito de ser salvo por ela o cumprimento da lei é uma resposta de um coração agradecido a grandidade da salvação recebida e a gente termina aqui com aplicações várias aplicações porque nós temos a ceia hoje ainda aqui ó um coração humilde diante da graça é a primeira aplicação devemos humildemente reconhecer que a salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios espontos não podemos nos orgulhar de nossas boas obras como meio de alcançar a salvação em vez disso precisamos confiar completamente na graça de Deus e na obra de Jesus Cristo e na Deus então é a primeira coisa é a humildade diante da obra da salvação é reconhecer que nada fazemos nada contribuímos toda glória é de Deus todos os méritos são Deus por isso que não há lugar para arrogância na vida cristã tchactança vangloria não há porque nós olhamos para os nossos membros e vemos a incapacidade de ser perfeitos por isso que a gente olha para quem é o perfeito lembra que eu falei para vocês que o manto de justiça ele nos cobre ele nos lava ele nos redim e você só vai subir ao céu estar diante de Deus por causa de outro de Cristo por isso que não há glória por isso que a sua glória está em Deus Deus Senhor segundo Romanos 3 verso 29 a 30 nos lembra que Deus é o Deus tanto dos judeus como dos gentios isso nos ensina a valorizar a igualdade de todos os membros independentemente de sua origem étnica cultura ou classe social devemos viver em comunhão e unidade reconhecendo que somos todos filhos de Deus Deus fez dos povos em Cristo Deus mediante a luz tornamos irmãos tornamos filhos adotados do nosso Senhor e essa essa questão não pode haver praticamente os judeus fazendo discriminação tem um povo diferente não é povo de Deus todos são filhos de Deus mediante a luz todos devem ser tratados com amor e ternura como o nosso mestre nos ensina não pode haver divisão entre nós discriminação não sei se aconteceu já com vocês no culto de ceia o irmão está em disciplina o irmão é excluído da ceia o irmão é feito isso e feito aquilo porque ele não faz parte acho que até a irmã mandou um vídeo lá pra mim aqueles pecados como quase capital né irmã você é excluído da membresia por mais que você se arrependeu e tal você não faz parte mais do mundo você não pode sentar nem na frente nem salde com a paz mas a gente esquece que mediante o sangue de Cristo Cristo lavou e nos reuniu e nos tornou um só povo irmãos e irmãs em Cristo que não deveria haver distinção em nosso mesmo nem grau tá lembra que o pastor ou o medo que tem cargo não é mais que o irmão que tá sentado e não tem a oportunidade de falar ou não quer todos somos um em Cristo no mesmo nível mas ocorre isso por que ocorre essa divisão lembra nosso coração é mal nosso coração é comum como eu falei nessa sociedade que a gente vive com base em médicos autossuficiência tal um é mais que o outro um quer pisar no outro pra subir toda igreja tem essa disputa dentro da igreja meu Deus como tem por cargo irmã e como tem cargo obrigado por cargo torne-se migras tendo a igreja que está dentro Paulo até fala se não me engano acho que não Tiago fala da onde procede as guerras e as lutas entre vós não é do o seu coração eu falei é aí briga dentro por que é aquela coisa esquecendo do evangelho eu sou melhor eu sei mais que esse como ele vai ser eu sei o que eu sou melhor isso praticamente praticamente destrói aquilo que Cristo fez Cristo nos uniu com um povo santo igual mas o homem ele quer destruir aquilo que Deus é construir e vamos dizer assim mediante a Deus terceiro obediência que brota da fé a fé não anula a lei mas a estabelece isso significa que a fé verdadeira em Deus levará a uma vida de obediência em suas instruções devemos buscar viver de acordo com os princípios da palavra de Deus não como uma maneira de conquistar a salvação mas como uma demonstração de nossa fé e amor por ele então essa obediência que brota da fé é uma resposta é uma gratidão que a gente faz pela dádiva da salvação quero agradar a Deus ande como ele quer que você ande santifique-se a você modifique sua carne cumpra a lei nós podemos cumprir a lei hoje a gente vai chegar lá em Romanos 8 a partir do verso 3, 2 a gente anda pelo Espírito não mais satisfazendo os prazeres da carne não andando segundo a carne mas segundo o Espírito e aí Paulo até fala assim dá até um pouco do caso seca o Espírito do Santo Adulio e vamos mas é 4 evita o legalismo e o antinomismo eu esqueci de falar isso pra vocês devemos tomar cuidado para não cair no legalismo a crença de que podemos ganhar a salvação de nossos próprios esforços isso pode levar a arrogância espiritual e ao julgamento dos outros e o oposto cuidado para não cair no antinomismo crendo que porque tudo se deu pela graça independente da lei possa viver na libertinagem o desentendimento do evangelho gente sempre levou a duas vias extremas ou a salvação é mediante o que você faz você vai criar doutrinas dentro da igreja só pode exaltar roupa não pode usar barba por aí vai regras vai ver a vida e a base o outro extremo é o antinomismo que é já que você deu tudo pela graça tudo pela fé eu posso viver de qualquer jeito que é a libertinagem então o desentendimento do evangelho pode levar a essas duas vias extremas e vocês já tem experiência com isso alguns de vocês vocês verem que uns já falam não, você tem que fazer dar assim e assim eu sei outros falam não, tudo se deu pela graça você pode viver de jeito nenhum eu já ouvi muita gente falar isso não, tudo é pela graça mediante a fé então eu posso viver Deus não vai te condenar se você fizer isso fizer aquilo você pode me ver um pecado até aquilo então olha só o desentendimento onde pode ver mas não a gente viu que a graça de Deus faz com que a gente viva para Deus não para nós mesmos mediante Deus nos purificou Deus nos lavou Deus fez tudo em Cristo nós não somos legalistas nós também não somos libertinos porque a gente vive segundo um novo coração que Deus nos deu e Ele nos deu um novo coração e Jesus Cristo por último gratidão pela redenção devemos viver com um coração cheio de gratidão pela redenção para recebermos e recebermos através de Jesus Cristo lembre-se do preço que Ele pagou na cruz para nos resgatar essa gratidão deve nos motivar a compartilhar a mensagem da salvação com os outros e a viver e a viver vidas que honram a Deus olha só o Evangelho é maravilhoso vocês têm entrado em contato com o Evangelho o Evangelho modificou a vida de vocês transformou o coração de vocês vocês foram cativados pelas palavras do Salvador o coração de vocês que era de pedra foi trazido a docilidade como diz João Calvino por uma súbida conversão Ele me trouxe no meu coração a docilidade e assim aconteceu com Ele nosso coração Ele se enche de gratidão mediante a obra do Senhor porque Ele nos resgatou vocês sabem de onde vocês vieram eu sei de onde eu vim de onde Ele como o salmista da vida falou Ele me tirou de um charco de lodo e me firmou meus pés na roda eu olho para a minha vida atrás eu vejo que eu não queria a Deus eu queria andar sobre o meu coração eu desonrava e eu era o inimigo de Deus e Deus trouxe o meu coração a docilidade e eu me tornei gato e eu me tornei o que alegre como diz lá nas bem-aventuradas bem-aventurados felizes complexos realizados são aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor vocês foram vocês devem compartilhar essa mensagem salvadora porque as pessoas que vocês conhecem elas estão perdidas lembrem disso nunca esqueçam nunca tire isso da sua mente você tem que criar você puder criar métodos para fazer uma ponte para alcançar essas pessoas para pregar o evangelho nós temos oportunidades todos os dias eu sempre na firma ali eu tento falar alguma coisinha puxar algum assunto assim para dar em Cristo porque lembrem essas pessoas precisam dessa mensagem maravilhosa que ativa os corações e transformamentos eu tenho estudado bastante sobre a questão de cultura a gente viu que a nossa cultura ocidental ela está em frangalhos cada dia mais ela desce e ela está praticamente perdida eu até estava falando com a minha esposa aqui nos apontam também que 10, 15 anos atrás eu não via a influência do ocidente na questão da vestimenta do agir como a gente está vendo hoje a gente vê que a cultura japonesa está sendo corrompida pelo ocidente pela libertinagem do ocidente e a gente tem que lutar contra isso a gente é o povo de Deus tem a palavra da salvação que pode de fato orientar esse povo e a gente tem que pegar essas oportunidades para que não se perca vamos dizer assim o que foi reconstruído com tanto amor e carinho durante os séculos que foi a fé cristã eu gosto de dar muito a questão da educação clássica e a gente vê que tudo isso tem que ser ruído cada vez mais cada dia mais só que a gente pode reconquistar isso mediante o evangelho não que eu estou sendo pós-milenista não que a gente vai tornar o mundo melhor todo mundo vai se converter para Deus voltar só que a gente tem uma missão nesse mundo nós somos sal e luz da terra nós temos que influenciar só que o mundo tem influenciado a igreja vocês têm visto se vocês mexem na internet acompanham o mundo tem influenciado a igreja isso é terrível em vez de nós influenciarmos nós levarmos a palavra de salvação que transforma que modifica nós estamos sendo influenciados então pensem nisso orem por isso trabalhem para levar essa mensagem que pode reconciliar o povo novamente com Deus vamos orar Senhor nosso Deus graças te damos pela mensagem pela palavra nós vimos ó Senhor que nós não temos glória toda glória tudo adiante de ti porque nós nada fizemos tudo foi tudo foi por meio do seu filho nos repostos e também nos uniu em um só povo lembrando a separação que havia entre judeus e gentios tu fez um povo só um povo seu santo então pai que quer te louvar quer te engrandecer ajuda-nos nessa ajuda-nos nesse mundo ó pai a fazer a tua santa vontade sabemos ó pai que só tu é digno de glória não deixe que nosso coração queira ó pai parte dessa glória mas quebrante nosso coração todos os dias ó pai mediante a tua palavra mediante o teu evangelho nos mostrando ó pai que só Cristo fez por nós nada fez isso ajuda-nos também viver vidas santas mortificando a nossa carne buscando a ti cada dia mais em oração ó pai na sua palavra molda nossos corações ó pai a tua vontade toma sempre cativa nossas mentes e corações ó pai a tua obediência em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos e te agradecemos